E aí, boa noite, sai. Vocês estão bons? Graças a Deus, né? Sabadão. Irmões, o que que tá acontecendo com a nossa infância, irmões? Tem aquela chova lá pra catar eu, Glória. O que que tão fazendo com os adolescentes? TikToks aí agora, irmão, hein? Que negócio desse negócio do TikTok, eu fico puto, fico muito puto. Ah, tem nome, é Geração Z. Geração Z só se for de zóio do cu. Povo chato, velho. Povo muito chato. E agora eles inventaram uma palavra, né, que é cringe. Ai, nossa, isso é tão cringe. Ah, é tão cringe. Aí eu falei, pô, menina, o que que é cringe? Aí ela, vergonhoso. Falei, por que que não usa vergonhoso? Ela, porque é tão cringe. Não dá, não dá pra sobreviver com essa galera. E o tal do trava na beleza? Irmões, a pessoa é linda, maravilhosa, modelo. Vai tirar foto e faz assim, ó. O que é isso aí? Trava na beleza? Trava no demônio, essa porra. Você teve um derrame agora. Eu tô puto pra essa geração de hoje. A minha época, a gente assistia desenho na rua, ó, desenho, a gente assistia desenho, ia pra rua imitar o desenho. Era doido demais. Hoje você pode fazer isso? Não pode! Vamos brincar de Peppa Pig, vira quatro retardados andando de lado. Vamos brincar de Beendez, não tem como. Vamos brincar de Ladybug. Vamos brincar de Patrulha Canina. Tá preso, cara. Não dá, irmãos. Não dá. Tecla de Ova lá vai catar eu glória. Eu sou da época de quem? Cavaleiro de Zodigo. Você assistia Cavaleiro de Zodigo, ia pra rua brincar de Cavaleiro de Zodigo. Vamos brincar de Cavaleiro de Zodigo? Val, você tomava um murrão no peito. Você ia se... Que isso, velho? Aí o cara olhava pra você e fala assim, meteoro de Pegas. Aí você falava, beleza. Meteoro de Pegas, né? Valeu, valeu. Ele virava de costas e você plantava um pé na nuca. Ele, que isso, velho? Colega do Dragão, desgraçado. Aí você é vida e foi! Eu amava ser o Xum de Andrômeda. Ninguém queria ser o Xum. Preconceituoso. O povo da minha época era preconceituoso. Só porque ele tinha armadura rosa, ele ficava o tempo inteiro chamando o irmão dele. Não dava uma porrada. Ele ficava assim, iqui... Só, o desenho inteiro, aquela porra. Mas eu adorava ser o Xum. Eu pegava umas correntes de bicicleta enferrujadas. Dava na costela. Não! Corrente de Andrômeda. Mas tinha umas paradas que me irritavam em Cavaleiro do Zodigo. Quem me irritava no Cavaleiro do Zodigo? Oi, irmãs. Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. E que ela tinha um falavacatá e morre? Você tá quebrando o cara de porrada. Você tá moendo o cara de porrada. Moendo. Você brigou na rua. Tá moendo o cara. O cara vira pra você e fala assim, peraí só um minutinho, que eu vou lhe pegar um porrete. Você vai esperar? Aí que você vai moer ele mesmo? Por que acontecia isso no Cavaleiro do Zodigo? O Ceia tava tomando porrada, não sabia de onde vinha. Lá o pôr, 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 pôr. O que o vilão tá fazendo essa hora? Não, vai lá, irmãozinho. Tô te esperando aqui. Outro que me matava de ódio era o ioga de Sisley. Se eu tô brigando com o cara, o cara, agora você vai sentir o meu poder fatal. Você tava moendo o cara de porrada. Você para e ele fala... Eu ia falar, ô Barixin de Cove. Ô Ana Botafogo, para aí, só um minuto. Eu ia moer o cara de porrada. Pra terminar, tem um negócio que eu nunca entendi. Que os Cavaleiros de Ouro são os mais fortes. Os mais fortes. O Moodiários. Máscara da Morte de Câncer. Camus de Aquário. Mino de Escorpião. É o manjo da parada mesmo, pôr. E eu descobri que cada um era numa região do mundo. Sabe? Máscara da Morte de Câncer era grego. Moodiárias. É da Ásia ali. O Aldebaran de Toro. É brasileiro. O Aldebaran de Toro é brasileiro. Eu fiquei puto. Sabe por quê? Ninguém no Brasil chama Aldebaran. Vai adaptar a porra do desenho? Adapta direito. Sou eu, Cavaleiro de Toro. Tião de Toro. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Rubens Armário. Valeu. Tamo junto. Ai, maravilhoso. Tião de Toro. Genivaldo de Toro. E esse é o meu nome? Quem é? Beijo. Obrigado.